Acento, pata, mano em trás, vai, é boa, fita Troca Entendeu? Bora Agora é contra a cara Agora bota a perna para trás e dá a gente ali para a mesa De novo, bota a perna para trás que eu vou avançar e agora eu vou avançar De novo Agora é contra a perna para trás e dá a gente lá Bora